Essa é pra todas as garotas que tentam lacrar o molecote da pista Sai dessa, ó Nós é o time, é a paz Namorar pra quê? Namorar pra quê? Se ela já me conhece Se amarrar pra quê? Tu só provoca estresse Quando tá comigo, a mina é surtada Se aumenta a barraqueira em todas as quebradas Namorar pra quê? Se ela já me conhece Se amarrar pra quê? Tu só provoca estresse Tô curtindo, vivendo, pegando as mais gata Sá curtindo, barulhando em todas as quebradas Continuo esse som, tá na enseada Riscando que tu bom, lá da rua Alba Os moleque da norte, encostou do nada De Cavalzac, mil e cem, a firma tá pesada Tô curtindo esse som, pique revoada Só o uísque do bom, não entende nada Os moleque da norte, encostou do nada De Marceira, de Lamborghini, as nove tá clonada Nóis é o time, é a faixa Namorar pra quê? Aí DJ André Namorar pra quê? Se ela já me conhece Se amarrar pra quê? Tu só provoca estresse Quando tá comigo, a mina é surtada Se aumenta a barraqueira em todas as quebradas Namorar pra quê? Se ela já me conhece Se amarrar pra quê? Tu só provoca estresse Tô curtindo, vivendo, pegando as mais gata Sá curtindo, barulhando em todas as quebradas Continuo esse som, tá na enseada Riscando o uísque do bom, lá da rua Alba Os moleque da norte, encostou do nada De Cavalzac, mil e cem, a firma tá pesada Cundido esse som, pique revoada Só o uísque do bom, não entende nada Os moleque da norte, encostou do nada De Marceira, de Lamborghini, as nove tá clonada Nóis é o time, é a faixa Namorar pra quê? DJ André Vez DJ André Vez